Música de fundo Eeeeeee E galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e mais um gameplay de PB E é isso ai, nós estamos vivendo aqui no hospital de AK-47 Isso mesmo, uma arma muito noob E aí pra quem sabe Que no PB é uma arma muito noob E é a minha AK-47 normal, né? Então Vamos jogar aí de AK-47 Vamos ver o que é que dá aí no No jogo, né Eu não conheço esse mapa É a primeira vez que eu tô jogando nesse mapa, velho Pra você ver que tá crítico Eu vou seguir os caras aqui que são foda Os caras ratondando aí Bagassada do caramba Os cabelos não tão vendo Eu sou Fera O cara deu uma bagaçada aqui Vai flipar, dedéu Chupa nóis, menino Oxê Aqui um kill Ha ha AK-47, chupa aí Que é foda Na agachadinha aqui Vamos aqui Só tem um cara aqui, mano Putz, esse cara morreu aqui Eu tô lascado Poxa mano, o cara chegou na minha cara Vamos tentar aí, vai aí time, vai aí Bem galera, falando logo pra vocês aí Que motivo de eu tá jogando aí com a AK-47 Que vocês já devem ter visto aí nos meus vídeos Que eu só jogo com uma arma aí mais ou menos de cash Se eu sou premiado ou uma arma assim mais chique, vamos dizer né Mais valiosa né Só que agora tô passando uma situação ruim mesmo Sou muito ruim no PB porque eu acabei com todas as minhas unidades das minhas armas Estou sem gold pra comprar outras armas e também porque eu gastei o gold em muitas missões E por causa disso E por causa de outras coisas também Talvez eu não jogue mais nessa conta Mas é só uma coisa assim que é besteira Talvez só vai mudar só meu nick e meu jeito de jogar vai continuar o mesmo E eu aprendi a colocar cash nas outras contas É pra começar logo do começo logo com cash e tal Esse é um negócio legal né Então vocês já devem ficar acostumados que eu vou estar com uma patente mais nova né Patente nova Nova não né Ah mano, eu ia pegar na faquinha melhor Caraca meu, não tem um custo de pegar a cara na faquinha velho Tem dois ali no quarto aí é foda Então Vocês vão ver aí, talvez com o nome do canal né Estudiosu Gamer Ou TrueSnipe2 Qualquer alguma coisa assim do tipo que vocês vão ver aí em mais vídeos né Cara, olha, fica olhando pra baixo ali O cara passou na frente e ela não viu velho Se ele pegar nas costas eu vou errar demais Vai lá Olha, olha, olha Bem galera, eu tenho uma arma aqui É, de sniper mas eu não gosto cara De, de É, pense numa coisa muito ruim de sniper É, sou eu dez vezes Ruim É, se você já viu alguma coisa muito ruim de sniper Sou eu dez vezes Ruim Então É muito ruim mesmo Vai ficar muito pior do que a AK-47 E além do mais que a AK-47 eu já matei um cara aí né Então eu, eu preciso que vocês dêem um feedback legal aí porque É, pra que eu tenha mais vontade de fazer vídeos pra vocês Porque realmente a situação é complicada Você tem que colocar a Cache A situação não é muito boa então É, e tem que colocar vídeo É, se dá muito trabalho Eu vou avisar logo pra vocês que a rotina dos vídeos É, eu não vou ser diário como estava sendo Aí eu tava Tentando colocar um vídeo aí Dois vídeos por semana Só que agora eu acho que vai dar só pra Colocar só um vídeo por semana Talvez eu coloque isso no PP Ou em outro De outro jogo Combate de armas Que eu gosto também E, ou a face É, por causa dos estudos e tudo mais Eu tenho que priorizar na minha vida Então Nós vencemos aqui Maravilha E Eu espero que você Me ajude com feedback Me ajude com Tudo que você pode me ajudar Eu sei que a partida foi fraca Foi pouca Mas É É isso que eu tô com É isso que eu tô com Tempo de fazer pra vocês Infelizmente Infelizmente Vai vir Sim É Mais vídeos Só que vídeos mais elaborados Vídeos mais Legais De outros modos Do PB É Eu dando dicas Toda Da pouca experiência que eu tenho E da experiência que eu vou adquirir Pra vocês Porque realmente Eu já tenho Um certo tempo no PB Essa não é a minha primeira conta No PB Espero que vocês Gostem Espero que vocês Curtam Tudo que eu disse pra vocês E o que eu não disse É... Eu vou colocar cash Não sei se nessa conta Mas eu creio que não vai ser nessa conta Vai ser na próxima conta que eu vou criar Então é isso galera Até o próximo vídeo E fui Que eu já falei demais Senão o vídeo vai ficar extenso E muito monótono E fui